Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão. Observando as figuras abaixo, qual ou quais dela ou delas está ou estão com medidas erradas? Aí você tem aqui essas figuras e esses itens. Vamos lá! Vamos considerar este primeiro triângulo aqui. As medidas que nós estamos vendo fazem referência aos seus ângulos. Como nós sabemos, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo deve ser 180 graus. Então vamos somar 42, que é a medida deste ângulo aqui, 42 graus, mais 42, que é a medida deste outro ângulo aqui, mais 74, que é a medida daquele ângulo lá. Essa soma toda deve ser igual a 180. Vamos ver. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Bom, terminou em 8, então já está errado, porque a soma deve ser 180. Agora se eu somar aqui, 4 mais 4, 8. 8 mais 7, 15. Então a soma desses ângulos aqui, dessas medidas, na verdade, está dando apenas 158 graus. Então esta figura aqui é errada, ok? Vamos olhar agora para esta outra figura aqui. Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo. Nós sabemos disso por causa deste ângulo de 90 graus aqui. Eu vou considerar esse ângulo como correto. A gente nem tem os outros, né? Vamos admitir que esse ângulo é realmente de 90 graus. Bom, então este aqui é um triângulo retângulo. Como tal, o quadrado da medida da hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Agora, a hipotenusa aqui claramente mede 18, porque fica em oposição ao ângulo de 90 graus, né? E a gente sabe que 18 ao quadrado é igual a 324. 18 ao quadrado é 18 vezes 18, dá 324. Agora, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado a gente sabe de cor que é igual a 144. Agora, 15 ao quadrado, quanto que dá? 15 ao quadrado é igual a 225. Se eu fizer, portanto, 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado, quanto que vai dar? Bom, 144 mais 225. Vai dar 369. 369. 18 ao quadrado é apenas 324. A gente sabe que o quadrado da medida da hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E isso não ocorre aqui, então temos mais uma figura com as medidas erradas, ok? Vamos agora olhar para essa outra figura aqui. Bom, a gente não sabe nada sobre os ângulos, a gente tem apenas as medidas dos lados. O que nós devemos perceber aqui? Bom, a gente tem que ficar atento ao seguinte. Cada lado tem que ser menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. É a condição de existência de um triângulo. Vamos ver se esse triângulo aqui realmente satisfaz a essa condição de existência. Vamos começar por esse lado aqui, 6. 6 é claramente menor do que 8 mais 15. Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. 8 mais 15 realmente dá 23 e 6 é menor que 23, então até agora tudo ok. E o 8, professor? 8 vai ser menor do que 6 mais 15. Beleza, 6 mais 15 realmente, quanto que dá? 6 mais 15 é 21 e 8 é menor do que 21. Tranquilo até aí. E o 15? Será que 15 é menor do que a soma dos outros dois lados? Será que 15 é menor do que 8 mais 6? Não, não é. 8 mais 6 é apenas 14. 15 não é menor do que 14. Então essa figura aqui também está errada. Todas as figuras estão com medidas erradas, portanto item correto, item D de dado. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver esta questão aqui. A figura abaixo mostra um triângulo ABC retângulo em C. Uma reta R paralela ao lado BC do triângulo, intercepta os lados AB e AC nos pontos P e Q, respectivamente. Se AP é igual a 6 centímetros, PB é igual a 12 centímetros e AK é igual a 4 centímetros, qual é a medida do lado BC? Então é uma questão sobre teorema de Tales e teorema de Pitágoras, também da Unifor. Espero que você tente resolver. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus